É no silêncio de um chevalé que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro de um chevalé Bate mais alto dentro de um chevalé Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir o meu coração Bate mais alto dentro de um chevalé Bate mais alto dentro de um chevalé